A Bela Cidade de Deus A mudança de moradia trouxe para um paraibano a descoberta de uma profissão que usa música para denunciar as injustiças sociais. Um paraibano que deixou a família para tentar a vida no sudeste. Essa seria a história de mais um retirante nordestino se não se tratasse de Emerson Claudio Nascimento dos Santos ou simplesmente o rap fiel. E aí, minha velha, como é que cê tá? Aqui está difícil, mas tá dando pra eu levar. De vez em quando eu fico afim de desistir voltar lá pro Nordeste e deixar tudo aqui. O clipe Ligação a Cobrar conta a história de Emerson que aos 18 anos foi embora para o Rio de Janeiro em busca de emprego. Morou em uma das mais famosas favelas do Brasil, a Cidade de Deus onde conheceu de perto preconceito e vários problemas sociais. Foi lá onde se tornou cantor de rap profissional e começou a conquistar espaço no segmento da música. No clipe, ele relata pra mãe através do telefone os problemas que enfrenta na cidade carioca e a saudade de casa. A história de vida do cantor começa em Campina Grande. Foi aqui onde ele nasceu, no bairro do Monte Castelo. Agora está a passeio na cidade. No bairro onde morou toda a infância e adolescência, ele não é hoje qualquer visita. Virou orgulho dos amigos de infância e da família. Tenho um filho que hoje faço por onde, faço questão dele ouvir o rapper porque eu quero que ele se espelhe no tio pra que seja futuramente até um rapper, quem sabe. Dona Maria não aprova muito o visual do neto. Ah, meu Deus, eu não acho bonito não, quem sabe. Mas se emociona ao falar dele. Quando eu vejo ele, pra mim é mesmo que eu veja Deus, porque eu gosto dele, tenho ele no coração. Era 1998 quando resolveu ir pra o Rio. Fiel tinha 18 anos e começou a trabalhar em uma loja de carros. Começou também a fazer letras de música. E aos 19 anos, conheceu Dudu de Morro Agudo, que já era conhecido no segmento musical. Dudu levou Fiel para o Movimento Enraizado, uma ONG do movimento hip-hop que desempenha trabalhos sociais no Rio de Janeiro. Em 2002, gravou o primeiro CD, O disco com o título Mundo Cão, levou o cantor a ganhar espaço em jornais e revistas especializadas do país. No ano seguinte, gravou um videoclipe e participou de um DVD com grupos conhecidos do hip-hop no Brasil. De lá pra cá, já foram três videoclipes. No ano passado, lançou o CD Árbitro da Própria Vida, onde também há música em homenagem à Zona Leste de Campina Grande. Monte Castelo, Zona Leste, tá no coração, 24 vezes 2H, eu lembro dos irmãos. Quando eu cheguei no Rio, eu falei, pô, eu tenho um grande sonho que é ser rapper, que é passar para os meus irmãos da Zona Leste e todo o Brasil, que se nós não se instruíssem, não buscar cultura e educação, a gente vai ser apenas lixo humano para a sociedade. Fiel representando, tá ligado à Zona Leste Desde pequeno, parceiro, cabada peste É nóis que tá, pode crer em qualquer lugar Na cultura e tararé, rapá